Pais amados, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui trazendo uma meditação desde a nossa base de apoio, do Programa de Apoio Evangelístico. É um projeto que a gente está à frente desde 2006. Nós estamos aqui na Bolívia fazendo missões. Antes a gente estivemos aí também pelo Paraguai, fazendo missões no Paraguai. E é uma bênção. Bom, vamos abrir aqui nossa Bíblia. E estamos trazendo aqui uma meditação com o nosso fundo musical. Pode falar, faltar o fundo musical aqui. Mas pastor, procura outro horário para gravar, pastor. Vai gravar bem na hora da manhã, horário que os abençados... Deixa aí. Tem uma irmã que escreveu, não tem fundo musical melhor, né? Mas é isso aí. Vamos lá. Tiago capítulo 4, versículo 8. Eu quero ler apenas uma parte deste versículo que diz assim. Tiago capítulo 4, versículo 8. A intercessão, a oração e a intercessão, é justamente isso. É a chegai-vos a Deus e Ele a chegará a vós. E Ele chegará a vós. Quando nós nos aproximamos de Deus, você começa a ver o Deus que vem ao seu encontro, trazendo provisão. E aqui nós estamos falando de intercessão. Nós estamos falando de oração, por missões. Eu sei que esse é um assunto assim que parece um tanto... Tão longe de muita gente. Esses dias eu comentei, eu escrevi, eu acho que foi no meu blog, sobre a intercessão. A importância da intercessão. E um irmão até escreveu o seguinte no Instagram. Falou assim, pastor, esse trabalho de intercessão parece tão esquecido. São poucas as pessoas que hoje estão envolvidas nessa questão da intercessão. Na intercessão pelo trabalho de missões. E isso é interessante, porque é uma verdade. Existe um resultado de missões, do envolvimento de missões, quando o trabalho de missões está havendo um envolvimento na área emocional. Quando você faz coisas que tocam emoção, você vê aquele movimento na igreja. Mas logo quando entra no âmbito da responsabilidade, da permanência, que é aquele âmbito mais profundo, aquele ambiente mais profundo, que envolve o amor. Eu gosto de comparar essas coisas como o relacionamento de uma pessoa. Então, você tem aquele período da paixão, você tem aquele período das emoções fortes. Mas quem sabe, quem tem um pouquinho mais de maturidade, sabe que esse tipo de sentimento não leva a algo a longo prazo. Não paga a conta, vamos dizer assim. E que a gente vai ter uma... Nós vamos ter um envolvimento muito maior. Nós estamos aqui, nossa base é na rota de avião. É bem complicado eu gravar sem ter zoado de avião aqui. Então, o que acontece? Esse envolvimento, ele precisa ser com constância. E entra isso em uma responsabilidade muito forte da própria Secretaria de Missões. A Secretaria de Missões de gerar um ambiente, não tanto emocional, não que se não se use a emoção, é importante também ter uma emoção, que as pessoas possam se animar, animar, amar, se envolver, se empolgar com o trabalho de missões. Mas missões é muito mais do que isso. Além desse nível emocional, e esse nível emocional, além desse nível emocional na área da oração, da intercessão, ela entra numa permanência, ela entra numa constância. E quando o servo de Deus, ele está nesse ambiente, que ele entra na presença do Senhor, para orar e para interceder, não nesse nível emocional, mas responsavelmente, ele cumpre isso aqui, a palavra de Deus fala, achegai-vos a Deus, e ele achegará-vos. Você começa a ver a reação, você começa a ver o resultado. Eu lembro de uma situação que aconteceu comigo, quando eu estava ainda no Paraguai, e eu fiquei bastante incomodado. Eu lembro, se eu não me engano, deixa eu ver aqui os detalhes, eu não anotei nada, isso aqui me veio à mente agora. Eu estava no Paraguai, e eu fiquei bastante incomodado, porque a gente estava com um bom tempo sem ter batismo de um número grande de pessoas. Então, eu peguei, eu orei ao Senhor, eu falei, Senhor, eu quero ter um maior resultado. Nessa época, eu acho que meu pai, ele estava à frente da igreja, ele tinha ido para o Ceará, aí eu fiquei à frente da igreja, ele sempre viajava e eu ficava à frente da igreja. E nesse período, eu comecei a orar ao Senhor. Eu estava ali, orando à frente da igreja, e clamando a Deus, eu falei, Senhor, nós queremos... Eu tenho que olhar bem o meu caderno, estou tentando lembrar aqui, mas eu acho que era 40, eu coloquei o número X. Eu falei, Senhor, eu quero esse ano, finalizar esse ano com 40 e tantas pessoas. Não sei se era 45, 41, 42, sei lá, não lembro direito, mas era 40 e alguma coisa. 40 e tantas pessoas sendo batizadas. E eu apresentei isso. Só que eu orei ao Senhor, e o Senhor falou bem forte no meu coração, você não vai ficar assim, você tem que entrar na oração. Eu comuniquei isso com alguns irmãos, a gente tinha um período de oração na igreja, e nesse momento de oração, eu comuniquei a esses irmãos. Eu não fui nem falar na igreja, domingo, olha, irmãos, domingo, não. Mas aquele grupo de guerra, era o meu grupo ali de oração, os irmãos, meus companheiros de oração, eu comuniquei isso aí, nós vamos orar em oração por isso aí. Começamos a orar ao Senhor. E aí nós tínhamos vários lugares que a gente atendia, né? Fazenda, a gente tinha comunidades indígenas que a gente ia também, a gente tinha o pessoal da igreja, começamos a trabalhar. Amado, chegou o final do ano, e passou o tempo, acho que meu pai até retornou, né? De Ceará, ele estava à frente da igreja, tá? E aí vamos fazer batismo lá. A gente começou, tá? Como olhar os números, os nomes das pessoas, tá? Ah, vamos fazer batismo lá na comunidade indígena, tal? Vamos fazer batismo lá na fazenda, tal? Nós vamos fazer batismo aqui na igreja, ou o pessoal que mora no bairro tal, tal? Aquela coisa, né? Que você começa a fazer aquele levantamento. E tá. E aí nós fomos pro batismo. Foi lá, foi feito o batismo na igreja, na fazenda, na comunidade, tá? E amado, quando a gente faz tudo isso aí, que a gente, que eu for ver o número, eu contei, depois eu contei outra vez, depois eu contei outra vez, era justamente o número que o Senhor tinha colocado no meu coração. E a gente entrou naquela guerra de oração por aquele determinado número. Eu fui lá no meu caderno, tava lá o número tal, não lembro. Desculpa aqui o número aqui, não sei se era 41, era 45. A gente queria batizar 40 e tantas pessoas. E quando eu li aquele número ali, era o número exato. E uma lição que o Senhor me deu ali, é o seguinte, olha, quando você entra nesse ambiente, você se aproxima de Deus, e entra num ambiente de guerra, espiritualmente falando, você começa a trazer, porque a palavra de Deus fala que achigai-vos a Deus, e Ele achigará a vós. Agora, outra coisa também que é muito importante nesse ambiente da oração de intercessão, é o envolvimento. Olha o galinha, pessoal. É o envolvimento, é a responsabilidade. A gente pode lembrar sobre a questão da intercessão, nessa questão do envolvimento, de Abraão. A Bíblia diz que ele recebe os três anjos na casa dele, aqueles anjos vêm na casa, e um daqueles anjos, ele dizia, era o Senhor. A Bíblia fala que dois daqueles anjos, eles vão para Sodoma, e Abraão ficou na presença do Senhor. O que estava Abraão fazendo? Intercedendo. O que fez Abraão? Abraão se aproxima ao Senhor. Como diz o apóstolo Tiago, achegai-vos a Deus. e ele se aproxima de Deus num momento de intercessão, de clamor, por uma determinada região. E Abraão começa aquele período de intercessão. E o Senhor falou, olha, portanto, por cinquenta, eu não vou destruir. E foi descendo, descendo até chegar a dez. Se tiver dez justos lá, eu não vou destruir a cidade. E Abraão parou ali. Abraão para naquele momento ali. Mas Abraão entra num período de intercessão. e naquele momento de intercessão, você vê que o Senhor, o anjo entra, vai na casa do sobrinho de Abraão, tira a família do sobrinho de Ló e seus filhos, suas filhas, sua esposa, dali daquele determinado ambiente. E depois traz a destruição para aquela cidade. Houve uma intervenção de Deus. Houve uma intervenção naquela determinada situação. E, amado, a intercessão é isso. é você entrar nesse ambiente. É você entrar na presença do Senhor. Mas, para isso, deve haver essa responsabilidade. Não é aquela coisa irresponsável. Não é aquele negócio sem amor, aquele negócio sem responsabilidade para nada. Não é aquele negócio que você faz, ah, vou fazer porque é minha obrigação. é porque eu disse lá no culto de domingo que eu vou fazer oração todo dia às seis horas da manhã e eu tenho que cumprir. Estou morrendo de preguiça hoje. Não é isso. Não é isso. Sabe? O nível é outro. O nível é completamente diferente. É? A rua movimentada, a gente passa no carro aqui. Mas, o nível, o nível é completamente diferente. É o nível da carga. É o nível de sentir a presença, a intercessão, esse momento de você chegar na presença de Deus e orar pelo campo de missões. É você de se colocar naquele ambiente. Você sente a carga daquele ambiente. e começa a orar e começa a interceder e ali entra o momento de um pesar profundo na presença do Senhor por aquele determinado ambiente. Eu tenho falado em outros vídeos sobre a questão da participação financeira. Que essa participação financeira ela gera um... Cada mês você tem que lembrar do missionário, você tem que mandar uma oferta e você está orando por aquele missionário. Aí você está acompanhando o que ele está fazendo, depois você manda uma oferta e você está orando por aquele missionário. Isso gera o que? Interação. Isso gera o que? Participação. Isso gera o que? Isso gera envolvimento. E isso gera o que? Uma maior possibilidade de uma participação efetiva no ambiente espiritual de intercessão. Isso aqui serve para a massa que quer realmente se envolver no serviço de missões. Bom, poderíamos continuar falando, mas eu vou parar aqui para não deixar o nosso vídeo tão comprido. Mas a intercessão, o trabalho de intercessão é o nível mais profundo de missões. É o nível da oração, o nível mais profundo de oração. É o nível em que você entra num ambiente mais profundo na presença de Deus, da oração, petição, não por você, mas por aquele que está lá no campo. você está aqui na retaguarda fazendo missões juntamente com aquele missionário que está lá no campo. E aí você se aproxima de Deus e você vê Deus chegar a Deus e Ele chegará à voz. E você vê o agir de Deus lá no campo, porque você foi participante nisso tudo, você foi, você colocou seus pés espirituais, vamos falar assim, lá no campo de missões. Isso é bastante importante. Bem? Forte abraço. Deus te abençoe. Amém. Amém.